Olá, Bruna Eleutério aqui. Hoje é a parte 2 do vídeo do Le Blanc. Vou mostrar para vocês o apartamento de 4 suítes nesse vídeo, com 210 metros quadrados privativos. O Le Blanc é um empreendimento aqui na Praia Brava, localizado na Delfim Mário de Padua Peixoto, apenas uma quadra do mar. Vai ter um rooftop incrível, com uma vista para toda a praia. Empreendimento de 15 pavimentos, ainda temos unidades à venda. Me acompanhe e conheça esse apartamento maravilhoso. Olá, sejam bem-vindos à planta de 210 metros quadrados do Le Blanc. Nessa planta, possuímos 4 suítes. Iniciando pela entrada, também a porta igual ao outro apartamento, também fechadura digital. Aqui na entrada, foi colocado um painel amadeirado, um detalhe aqui com iluminação, também no teto, bem bacana, fazendo aqui o hall do apartamento. Entramos na sala de TV, espaço de TV, com um home aqui, já tem TV. Do outro lado, sofá, mesa de centro, um espelho aqui, dando ainda mais amplitude para esse living. Uma poltrona, que já apoia o bem diferenciado, super moderna. Esse apartamento, ele fica de frente para a Delfim, face leste para o mar. Ele é face leste, tem uma vista bem especial. E hoje o dia está lindo. E essa esquadria, como no outro apartamento, de 3 suítes, ela também recolhe inteira. Então, o apartamento aqui, o living, se integra todo com a sacada. Entra bastante ventilação, iluminação natural, bem bacana. Dá uma sensação bem agradável de liberdade aqui, quando abre tudo. A sacada toda em vidro, para preservar a vista também, de quem estiver sentado dentro do apartamento. Esse living possui uma disposição um pouco diferente, porém também é todo integrado. Mesa aqui para sete lugares, que dá para colocar mais uma cadeira ali para oito, na outra ponta. Um aparador, já com adega e cervejeira. Um painel aqui ao lado todo de madeira. Uma poltrona. Os pontos de ar-condicionado também, mesmo estilo embutido no gesso. Esse lustre aqui ficou bem moderno. No centro da mesa, de jantar. Essa ilha, que ficou bem legal, ficou de apoio à churrasqueira, que é a carvão também, conduto individual. Uma ilha bem larga, com fogão. Já a coifa, toda equipada. A cozinha, bastante espaço aqui para pia. Uma pia também, toda de pedra com janela. Bem bacana esse detalhe de cozinha com janela, né? Lava-louças. Ficou bastante armário. Detalhes para iluminação do apartamento. Aqui do outro lado, a torre quente, geladeira. E acesso à área de serviço. Ficou uma área de serviço espaçosa, com bastante armário. E ainda tem um banheiro de serviço para apoio. Um living bem espaçoso, com bastante espaço de circulação. Tem um lavabo. Um lavabo que fica escondido no painel. Piso porcelanato, em 20x1, em 20, aqui na área social. E área íntima, porta de isolamento. Piso vinílico. Aqui são quatro suítes. A primeira suíte foi feita um conceito um pouco diferente. Para uma cama de solteiro, estilo beliche. Ficou bem bacana. Tem mais uma cama auxiliar aqui embaixo. Então, dá para receber visitas ainda. E aqui na entrada, toda a parte de armários. Fizeram mais um estilo infantil. Bem espaçoso, quarto. Banheiro. No banheiro foi colocado o detalhe desses azulejos. Mas o padrão da construtora é esse que está ali na parte do nicho. Janelão nos quartos. Também entregue com persiana automatizada, que isola 100% a luz natural. Aqui no corredor foi colocado esses pontos de iluminação. Ficou algo bem bacana. E a segunda suíte. Essa suíte já é uma suíte de casal. Com armário aqui na entrada. Um armário aqui com um detalhe diferente de fibra natural. Uma penteadeira. Aqui, cama de casal. Atrás da porta, mais um espaço de armários. E um banheiro nesse dormitório. Indo para a terceira suíte. Essa suíte tem um espaço de estudo. Um armário ao lado da cama, todo espelhado. Também cama de casal. Tem um bom espaço, uma suíte bem confortável. Aqui na cama, ao lado, foi colocado uns ripados. Ficou bem bacana. Até no teto. Armário também aqui no home. Para apoio. Aqui embaixo também, mais duas portas. Com um quarto bem espaçoso. Atrás da porta, mais um armário grande. Sapateira. E o banheiro dessa suíte. E agora vamos para a suíte master. Essa suíte é bem especial. Super espaçosa. Aqui é a entrada. Então, já temos armários desse lado. Aqui do outro lado também. Tudo espelhado. Aqui é um espaço de penteadeira. Todo em pedra. Uma penteadeira bem generosa. Mais armários aqui na lateral. Uma cama bem grande. Pendentes também. Pedra aqui atrás. Em cima da cabeceira. Uma cabeceira estofada. Pedra. Um detalhezinho dourado. Ficou linda essa parte aqui atrás da cama. TV. E um banheiro bem grande. Com duas cubas. Banheira de hidromassagem. Detalhes em dourado. Então, essa foi a planta de 210 metros quadrados do Le Blanc. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Comenta aqui embaixo qual planta vocês gostaram mais. Se foi do vídeo parte 1 de 173 metros quadrados. Ou foi essa um pouco maior de 210. Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.